Boa tarde, aqui é a professora Ângela e eu vou passar para vocês hoje uma atividade. É do livro na página 15, atividade 2.3. Então a gente começa aqui por meio de cartelas que você encontra no anexo 2, componha os números. Então o anexo 2 está lá na página 93, ela não tem o número da página, você tem que ir até a página 90 e contar. Lembra que você já recortou o anexo 1, agora é o anexo 2. O anexo 2 é composto de fichas. Nós temos em amarelo as fichas do 1 ao 9, são as unidades. Em azul são as fichas das dezenas. 10, 20, 30, você vai recortar aqui em volta, sem tirar os números, porque a dezena é composta por dois números. A mesma coisa aqui em verde, você tem a centena. A centena é composta por três números. Você vai recortar ele aqui em volta, então vai ficar o número 100, 200, até o 900 e aqui o 1.000, que é a unidade de milhar, tem 1, 0, 0, 0, 4 casinhas. Recortando tudo isso, nós vamos voltar para fazer a atividade. Então você vai colar a cartelinha aqui em cima, compondo os números. O número é 123. Você vai ter que pegar a cartelinha de 100, 1, 0, 0, verde, vai colar. Depois você vai colar a cartelinha do 20 e por último a unidade 3. Vai uma colando em cima da outra, que nem ficou esse aqui de baixo. A mesma coisa com cada uma desses, 319, 911. Então o 911 é o 900, mais o 10, mais o 1. Passando para o item 1. Usando as cartelas de três cores, um aluno fez esses números. Leia em voz alta todos esses números primeiro. Depois vai na letra A. Indique qual é o maior deles. Letra B. Indique qual é o menor deles. E escreva esses números em ordem decrescente. Decrescente é o contrário de crescer. Então, por exemplo, é 10, 9, 8, 7, 6, 5. Vai abaixando. Queria que vocês prestassem atenção, ó. Nesse número aqui, por exemplo, 675. Tá com a cartelinha do 600 verde, colado em cima a dezena 70, azul. E por último a unidade 5, amarelinha. Tá? Qualquer problema pode perguntar para mim. Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Obrigado.